e aí e aí e aí o link da frente antigamente não acaba aí não agora começou a tacar e é o 94 cara eu gosto de mais essa armadilha de pneu e aí e aí já foi ó A B não é, come em cima. É a B? Pacha, quebrou tudo. Na onde? Tudo, 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 tudo. Puta que pariu, mano. Começou a nascer ali em cima. Não! Não! Não dá nada não. Parece que tá vindo smash aqui. Onde que vai aqui, mano? Estão subindo a rampa aqui, filho da mãe. Estão fechados aqui. Cara, isso é mais bom, hein? Cara, isso é mais bom, hein? Já? Já? Oxi! Tá porra! Tá porra! Maluco, dá até umas travadas no jogo. É, pelo menos dessa vez vai ficar escuta caindo muito novo. Pior que tá vindo zumbi pra caralho. Aham. É a última onda. Nossa, mas que defesa de escudo fácil é essa? É mentira! Isso aí lá não reclama não, cara. Tá porra! Ah, essa é de tempo. Ah, essa é de tempo. Isso aqui é por tempo. Ah, isso aqui é por tempo. Chars. Ah, isso aí tá sem a mão. Não sei. Chars. Tá, sim. Chars. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tô dando hit kill no smasher Oh mano, o maluco me derrubou de novo Só deu aquela empurradinha de leves Não, 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 não Olha o smasher, filha da mãe Passou? Destruindo a entrada ali, os zumbis estão tudo indo pra lá agora Nossa Uma bazucada matou dois smasher, hit kill Caralho O zumbi que passar, coisa da conta É que ali é onde eles vão passar, não tem armadilha, entendeu? Que o smasher tá destruindo, safado Não, ele tá indo pra lá de novo, filha da mãe Não, ele tá indo pra lá, não tem armadilha, não tem armadilha Não, ele tá indo pra lá, não tem armadilha Não, ele tá indo pra lá, não tem armadilha É a última defesa já? É Nossa, tá tão OP que a torre de choque tá batendo o smasher Não, ele tá indo pra lá, não tem armadilha Eu consegui! Você conseguiu! Você conseguiu! Bom trabalho! Caramba, que defesa fácil! Que isso, André? Não se valoriza meus zumbis não, cara. 94, né? Oi? 94 zumbis. 1 Se tiver mais afim, vai fazer mais um. Bora!